Será que a alimentação cardioprotetora é apenas para quem já teve infarto ou AVC? A alimentação cardioprotetora não está voltada apenas para as pessoas que tiveram um evento cardiovascular, o infarto, o derrame, mas para as pessoas que têm fatores de risco cardiovascular. E quais são esses fatores de risco cardiovasculares? Excesso de peso, obesidade, do acúmulo de gordura abdominal, sedentarismo, que é uma questão muito importante para a gente combater na perspectiva da prevenção, de prevenir doenças cardiovasculares. E se o indivíduo for hipertensio, a hipertensão atinge muitas pessoas na comunidade e o diabetes. Então, precisa fazer o tratamento medicamentoso regularmente, fazer o acompanhamento nas suas unidades de saúde, com o profissional que vai estar orientando quanto à questão da medicação, de monitorar com exames e etc. Então, a alimentação, ela é parte de um conjunto de cuidados, tem o seu lugar extremamente importante, mas requer necessariamente outros cuidados. Algumas pessoas que tenham infarto ou AVC, por exemplo, podem retomar as atividades normais, mas outras podem ter sequelas. No caso do indivíduo que foi vitimado por um desfecho cardiovascular, todos esses cuidados que incluem a alimentação cardioprotetora, eles são importantes para reverter o máximo possível daquele quadro e, ao mesmo tempo, impedir um novo evento, que essa pessoa fica vulnerável a ter um outro derrame, um outro infarto ou de ir a óbito, né? Porque o nível de vulnerabilidade que a pessoa adquire é muito alto depois que ele foi vitimado por um desses eventos. Muito ricas as informações da professora, não é, Dereck? Isso mesmo, Tarsila. E no próximo episódio, nós vamos descobrir se é a alimentação que pode causar tanto infarto como AVC. Tá imperdível. Ative as notificações da nossa página para não perder nenhum detalhe.